Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um diário da nossa obra. Estamos chegando aqui pra fazer a visitação da semana. Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu até tive aqui, mas no meio da semana. E passei bem rapidinho. Não vi muito como é que foi a evolução. Tô aqui passando por trás agora. Tô vendo que tem uma parede ali que foi finalizada em bolso, né? Então, assim, aquela parede de trás. Não sei se a lateral também ali do meu quarto, as diagonais foram finalizadas em bolsadas. Vou mostrar pra vocês o andamento dessa semana. Quem assistiu o último diário da obra, eu vou deixar esse vídeo linkado pra vocês aqui também no card, tá certo? Mas eu quero fazer um comparativo, sabe? Entender o que aconteceu naquela semana e comparar com o que a gente tem hoje, uma semana depois exatamente, tá bom? Então, a gente vai avaliar a produtividade dessa semana. E eu vou conversar também com vocês sobre alguns problemas que nós tivemos aqui. Mas primeiro deixa eu visitar, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês. E aí a gente vai conversando, tá certo? Chega o momento da obra que a gente precisa mesmo pegar mais firme, né? Ter firmeza também é ter mais segurança, dependendo do processo. E essa semana eu tive que ser firme, sabe, gente? Justamente por conta da evolução da obra. A gente tem um prazo muito curto agora, vocês sabem, né? Eu já nem sei mais o que eu vou fazer em relação ao meu prazo. Eu vou passar pra vocês certinho o prazo que eu tenho aí nos próximos vídeos. Mas isso tudo tá interferindo aqui diretamente, né? Impactando na minha expectativa, impactando nos nossos acordos. E aí eu quero mostrar pra vocês. Mas eu tô vendo aqui que alguns serviços foram feitos. Até alguns serviços que eu não esperava, olha, foram concluídos. Mas quem lembra que nesse último vídeo do Diário da Obra, eu falei pra vocês que nós estávamos com quatro frentes pra essa semana. Não sei se eu vou me lembrar todas agora. Mas as principais eram os arremates, né, de toda a casa, o gesso, a elétrica e tinha uma outra agora que eu não lembro. Mas eu vou ver aqui na mensagem e já conto pra vocês. Vamos lá, vamos sair desse carro aqui? Vamos lá fazer a visita na nossa obra e a gente vai conversando. Dei de confirmar, gente. As quatro frentes que nós tínhamos e conversei com vocês, contei no vídeo anterior também, são gesso, andar de cima, parte elétrica, andar de cima, acabamento, né, e o esquadro, e o telhado que ainda não ficou pronto. ele acabou ficando ainda no madeiramento de só uma parte que está concluída, só a metade da casa. Tem outro lado pra fazer, porque o caimento, assim, ó, vem numa calha que fica no meio da casa. Então, você faz um lado direcionando pra essa calha e o outro também direcionando pra essa calha. Parece que um lado o madeiramento já tá pronto. Eu não sei, ainda não tenho totalmente certeza, mas foi isso que foi o passado. E aí a expectativa era ter terminado o madeiramento do outro lado pra gente telhar, né? Até porque telhar é importante pra gente testar como é que tá funcionando, ainda mais por conta do gesso, né? Telhar é importante que se tiver qualquer tipo de problema, tá telhado ali e não vai danificar o nosso gesso. Estou aqui, vou virar a câmera e vou filmar com vocês e a gente vai fazer essa conferência aí juntos pra gente entender o que funcionou essa semana. Eu vou começar mostrando pra vocês algumas alterações que eu vi aqui na nossa frente, né? Que é a questão aí dos arremates com o esquadro da casa. Pronto, gente. Basicamente, estamos aqui na lateral e aí a gente ainda tem alguns arremates ali, ó, de portas, de porta também superior, tá vendo? Pra fazer, então, os arremates aqui dessa área não ficou pronto, né, desse lado. E aqui também ainda tem uma parte de embolso pra ser concluído. Mas a gente pode observar que aqui na frente tinha um beiral. E aí, com a mudança da fachada, a gente fez algumas alterações aqui na fachada. Inclusive, a gente já fez todo o reforço de estrutura pra retirada daquele pilar e aí a gente vai manter essa laje em balanço, assim como aquela lá de cima, tá vendo, ó? Que não tem um pilar ali na ponta. Essa laje aqui da garagem também vai ficar assim. Com isso, a gente vai ter mais liberdade ali, vai ficar mais amplo também aqui a nossa garagem. E aí, o pessoal cortou aqui o beiral. Com isso, a gente ganhou aqui o engrossamento dessa nossa fachada. Olha que vai ficando mais bonito. A gente vai deixar isso aqui, isso aqui, e aquilo lá em cima, gente, ó, toda essa sequência com essa mesma largura da casa. Eu acho que ali só fica mais fino. Mas esse detalhe aqui, ó, subindo aqui, e tudo lá em cima vai ficar com essa mesma espessura, entendeu, gente? Justamente pra fazer o layout aqui, né? A arquitetura aqui da nossa casa, o design aqui, que fica bem bonito. Olha a Manu. Oi, Manu! Manu tá aqui comigo. Essa parte aqui, gente, é uma área técnica que a gente chama. A gente pode reaproveitá-la como garagem, né? Mas a gente não pode contabilizar como espaço pra casa por conta do recuo que a gente tem que deixar de um metro e meio. Então, essa área fica meio que morta, assim. Mas a gente usa pra fazer uma área técnica, colocar alguma coisa de ar-condicionado, ou alguma coisa parecida. Então, o acesso nessa área é um pouquinho limitado, sabe? A gente vai ter que colocar uma escada ali, por onde tá a Manu, e conseguir subir pra fazer manutenção. Por isso que a gente precisa fechar. Agora aqui vem só o nosso corrimão, não tem mais nada, ó. Depois dessa fiadinha aqui, vem o nosso corrimão aqui agora, fazendo esse L aí, fechando toda a nossa varanda. Então, basicamente, aqui ainda tem alguns arremates também. Vocês estão vendo, ó, na cinta de embolso, ainda tem que fazer o detalhamento ali. Eu não sei se ele é engrossado. Eu tenho que ver como é que tá no projeto também. Mas tá quase lá. Fizeram alguma coisa aqui, referente à fachada, mas não concluiu. Até porque eles precisam terminar o embolso dessa lateral, porque o esquadro da casa vem todinho dando a sequência, gente, com essa lateral. Então, quando terminar essa parede, eles vêm, né, acertando o esquadro todinho da casa. Eu vou mostrar pra vocês o lado de lá, que o lado de lá já tá com o acabamento mais avançado. Olha, estamos chegando aqui pelo lado de fora. Na outra lateral, pra eu mostrar pra vocês melhor, essa questão do arremate que eu falei que não tá pronto do lado de lá, ó. Vou aproximar. Tá vendo? Essas janelas aqui já estão 100% arrematadas. E aí, eles estão finalizando o arremate ali da escada. Ainda precisa fazer todo esse arremate aqui da frente e do lado de lá. Só esse lado aqui que tá praticamente uns 80% concluído, né, gente? O que falta é só essa parte ali da escada. Então, basicamente, ó, vamos chegar daqui do outro lado da rua pra gente entender que a casa tá começando a tomar um formato, né, a seguir o design aqui da fachada proposta pela arquiteta. Agora, vamos fazer a visita interna que eu tô curiosa. Mais um detalhe importante é que quando vim acertando o esquadro da casa, o beiral aqui também, gente, vai ser feito. Vocês conseguem perceber que uma ferragem ali, ó, na extensão de toda essa lateral foi deixada, na parte de trás também. E aí, o pessoal vai fazer esse beiral aqui bem certinho pra gente. Lá no solário tem uma parte também que leva o beiral perto do pergolado. E aí, esse serviço também tava acordado pra essa semana, mas a gente percebe ali que ele ainda não foi concluído. Aqui atrás também uma caçamba lotada. eles devem pedir pra retirar na segunda. Possivelmente, então, eles fizeram uma limpeza aqui na obra. Isso é bom, né? Que vai deixando a obra mais limpa, mais acessível também. Olha, aqui eu já tô vendo nessa lateral uma parte, ó. Aqui nessa lateral eu percebo que eles cavaram possivelmente pra fazer as conexões da hidráulica todinha da casa porque esse tipo de laje já deixa tudo pronto. Só falta mesmo conectar. vocês estão vendo ali, ó, que já tá tudo passado que é de tubulação. Agora eles precisam vir conectando. Só que eu achei que era mais rápido esse serviço, né? Quando falava assim, ah, é só conectar, eu achava que um dia fazia. E aparentemente essa semana inteira eles não conseguiram avançar aqui nessa conexão, né? Aí, então, é mais um serviço que ficou pendente aqui e a gente precisa entender como é que vai acontecer aí na próxima semana. Mas essa parte hidráulica agora, ela já precisa estar conectada, né? De cima, de baixo e aí já saindo aqui na saída principal, né? E aqui na frente o que nós temos? Temos também, ó, eles levantaram essa muretinha aqui, esse murinho que daqui agora pra cima é vidro. Tá vendo? É o vidro fixo que nós temos aqui. Mas é que já tinha essa muretinha, não foi feita antes pra facilitar o acesso do pessoal, pra bater o contrapiso, pra passagem de material. Eles preferiram fazer isso aqui por último pra trazer essa facilidade aí na obra. E aí é isso, ó. O contrapiso tá assim, gente, da garagem. Outra coisa que me preocupa, eu já até perguntei, é a utilização da minha cisterna pra obra. Eles pegam água daqui, lavam mão aqui, e aí eu falei que depois isso aqui tem que ser totalmente esgotada e lavada, né, pra receber uma quantidade de água nova e limpa pra nossa utilização quando a gente mudar. Então, isso aqui é uma coisa que eu já conversei com eles, mas eles falaram que vão fazer essa questão da limpeza ali. Eu quero até acompanhar essa manutenção. Questão de limpeza, né, gente, água, tem que tomar muito cuidado e eu sou bem exigente em relação a isso. Vamos ver aqui e aí a gente vai acompanhando. Então, aqui na garagem tem pequenos arremates. Eu desisti, gente, de abrir as duas janelinhas que ficavam aqui. Justamente por conta de privacidade, eu teria que botar uma persiana, elas eram pequenininhas, assim, ó, uma lá, retangular e outra aqui. E aí eu falei assim, ah, e também o barulho do carro, quando ligar e desligar, vai ter mais acesso a essa parte aqui, a casa. Eu preferi deixar mais privativa essa área aqui, porque aqui tem um vidro enorme, aqui tem uma porta também, mas isso aqui vai estar, né, com cortina, porta fechada. Tô achando essa porta aqui bem larga, não sei se tá na medida do projeto, mas é possível que sim, mas eu gostei da largura dela, né, gente? Olha, deve ter um metro e vinte aqui. Na verdade, eu adorei. Tá vendo? Aí aqui tinham umas janelas aqui. O que que eu decidi no projeto de marcenaria? Deixa eu contar pra vocês. Eu decidi fazer alguma coisa que, apesar que a porta abre pra lá, né, e acaba me limitando um pouco essa porta. Mas enquanto ela estiver fechada, eu posso ter um barzinho, eu posso ter alguma coisa aqui, sabe? Então, eu gostei dessa possibilidade de deixar ali sem nada, botar um painel, ripada, alguma coisa aqui pra gente aproveitar esse espaço. Então, o contrapiso ficou assim. Embaixo da escada também eu tô pensando como que eu posso melhor aproveitar, né, não sei ainda, mas eu vou pensar em algo legal pra gente aproveitar e mostro pra vocês. algumas pessoas falaram assim, Mária, a escada tem que ser ao contrário. Se fosse ao contrário, nós perderíamos mais espaço na sala. Imagina que ali onde a Manu tá pisando fosse aqui. Então, invadir mais espaço aqui na sala. Ali eu consigo aproximar, por exemplo, se for uma poltrona eu consigo deixar ali dentro uma planta, várias outras coisas. Então, a gente escolheu a escada começando dali pra ter essa área aqui melhor aproveitada. E ali a gente pode fazer um jardim, não sei ainda, tô pensando, sabe? Aí a gente vai decidindo. Manuzinha subiu. Aí aqui, ó, eles estão, gente, desmontando ali o barracão. Acabaram com tudo ali, acho que eles vão precisar desse material pra levar pra outra obra. Aí começaram a fazer a desmontagem e eu tô observando que eles trouxeram pra cá a geladeira que eles usam e todo o material que ficava ali no barracão. está aqui agora no quarto de hóspede, ó, ferramentas, geladeira tá aqui, a geladeira deles. Aqui eles compraram aí, a construtora comprou pra equipe e tá aqui. E aí ficou assim, gente, aqui é o material do forro, ó, eu vejo o material do forro que é o que é fixado na parede, só que aqui eu vejo que ainda precisa de arremate antes da gente chegar no forro, ó, antes de avançar pro forro. Ainda tem alguns arremates para que, né, sejam feitos antes do forro. E aqui é o nosso banheiro também. Contrapiso tá mais baixo aqui, depois eu vou verificar por quê, mas eu acredito por conta das tubulações que precisam passar aqui, gente. Apesar que não, né, já tá embaixo da laje, não entendi não, mas depois eu questiono aqui e pergunto sobre isso, o que que a gente pode fazer. Aqui, ó, tá pingando a laje lá de cima, não sei se isso aqui é preocupante na questão de infiltração e durabilidade dessa laje, ó, mas por conta das chuvas que não tem jeito, entra pela janela, fica molhada a laje, eu observo que tá pingando, vai ficar pingando aí o final de semana inteiro, né, tem que vir aqui com rodo, gente, tirar. Aqui esses buracos é da onde eles tiraram as escoras, tá tudo limpinho aqui sem escora, né, e aí eles só vão fazendo o acabamento, mas olha, muito molhada aqui a cozinha, parece que essa água tá brotando, né, pelo solo, não sei, gente, mas teve muita chuva também essa madrugada, então possivelmente é isso, ó, a lavanderia tá assim, essas paredes elas não estão rebocadas, mas parece que tem um objetivo, toda a tubulação aqui, o quadro de luz e energia, vai ficar tudo aqui na cozinha, então eles preferem deixar pra fazer por último pra não dar retrabalho, fazer, quebrar e depois ter que fazer de novo, ó, eles já começaram ali na verdade, né, fizeram, não começaram, o acabamento da porta aqui da lavanderia, ficou assim, eu pedi pra fechar um pouquinho mais, gente, me preocupou deixar esse murinho aqui menor que a bancada, porque vem uma criança ali, ou até a gente mesmo bate na quina da bancada, acaba machucando, então assim, eu tô protegendo também sobre a chuva, né, de não ficar aberto, assim, não ter vidro ali pra ficar respingando também, eu achei melhor assim, aí eles acabaram por fechar ali um pouquinho, mesmo assim, a porta ficou com 90, se eu não me engano, conforme a solicitação da Monique, que é arquiteto, aqui ainda falta reboco também, não sei se vocês vão deixar fazer depois, mas falta o reboco, o contrapiso, ainda tem muita coisa, né, gente, eu tô realmente preocupada com o prazo, já trouxeram ali os murinhos pra fazer a muretinha ali da pia, ali a churrasqueira, ainda precisa fazer a churrasqueira, tem a muretinha da pia, esse banheiro aqui, é, tá com água, né, filha, mas é porque choveu muito, eles têm que botar ainda a, a captação de água de chuva, cisterna aqui em cima, é, eu acabei decidindo, gente, eles me deram a opção de fazer agora sim, ou então esperar provar o abitz pra depois fazer em algum canto aqui, eu meio que não queria bagunça depois de cavar pra fazer cisterna, prefiro agora, sabe? O que? Bem alto, então, eles vão aproveitar a altura e colocar aí, tá vendo, é bem alto, vai rebaixar mesmo, coloca em cima, e é isso, a piscina tá com muita água, nossa, gente, já tá quase na altura da prainha, por conta dessas chuvas também, ó, mas o terreno aqui já começa a ficar mais nivelado, a gente consegue ver um terreno melhor agora, um quintal melhor, né, Manu? Já dá, né, tá um banho de água suja aqui, e aqui tem algumas madeiras que isso aqui tudo eles reaproveitam, né, gente, e levam pra outra obra, tá vendo, tudo isso aqui precisa ser conectado, ali eles vão precisar passar uma máquina porque realmente ficou alto o nível do quintal, o nível da casa, eles vão puxar e aproveitar o aterro lá na frente também, ó, tá vendo? Já foi um pouco mais compactado, mas mesmo assim ainda tá um pouco alto, e aqui também tem uma mesa, né, ó, eu vejo, gente, material do forro, agora vamos ver se esse forro aconteceu lá em cima, vamos subir aqui, ó, aqui tem um andame pra eles terminarem, é o arremate, aqui já avançou, ó, conseguiram arrematar algumas coisas, cataram algumas, é, algumas coisas ficam pra trás, né, já conseguiram resolver, olha esse contrapiso, a gente ficou bem alto, né, a gente consegue ver aqui a diferença do contrapiso, e tem que, o degrau da escada tem que ficar certinho naquela altura ali, é, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ainda tem um pouquinho de arremate, mas não tem um marimbondo aqui gigantesco, olha lá, tá voando, e é isso, ali já tem o conduíte que desceu ali, ó, pra deixar o interruptor, por isso que precisam engrossar, porque ali era, era uma cinta, eles engrossaram um pouquinho, gente, essa bonequinha, pra botar o interruptor de luz ali, e agora ali é o nosso vidro fixo, então, tô vendo aqui os tijolos, esses tijolos aqui, é pra essa parede do meu closet, né, que vai fechar aqui, a gente já tem basicamente uma definição desse banheiro, mas deixa acertar tudo direitinho que eu venho pra contar pra vocês, ele ainda tá do mesmo jeito, mas nós conversamos, e aí, gente, aqui é só mesmo o posicionamento das coisas, sabe, já tá tudo alinhado, falta abrir a janela aqui, né, fechar essa parede, e não tô vendo o forro aqui também, e aqui, lembra que eu percebi, acho que em novembro, que essa elétrica, ela não estava alinhada certinho conforme a gente gostaria, tipo, tá muito perto da porta, que é a porta, tá vendo, ó, o desnível pra minha varanda, ali é a porta, então, acabou que ficaria muito grudado na porta, e aí no projeto é um pouquinho mais pra cá, e aí eles precisam puxar, se eu não me engano, 80 centímetros aquela tomada pra cá, e levando tudo pra lá, na verdade, não tudo, né, puxa isso aqui, leva isso aqui também, que já foi feito, aí vai fazer um pouquinho pra lá, e aí dá sequência lá também, no que tem que fazer, que ainda não foi feito, aqui, possivelmente, também vai ter que trazer pra cá, porque senão a TV fica desalinhada com a, com a, apesar que eu acho que tá, nem estaria alinhada nessa posição, tá vendo, tá mais pra lá, de repente aqui tá, até certo, e só desse lado que ficou errado, aí eles tem que reconferir, ó, aí ficou assim, aquele detalhe aqui da fachada varanda, agora aqui só entra o corrimão mesmo, ventinho tá bom, gente, aqui, e tô vendo o material do forro, mas não o serviço do forro aqui, ó, e aí seguindo aqui, vamos ver o que a chuva fez pra cá, ó, bem molhado, né, olha, o quartinho do Miguel, acumulou a água ali, não sei, gente, me digam aí se é ruim essa água acumulada aqui, ó, banheiro, só mesmo fizeram os buracos, mas ainda falta passar conduíte, passar afiação, né, essa questão aqui da elétrica e o forro é uma coisa que tem que andar junto, tá amarrado junto, sabe, aqui também só vejo o material, aqui a gente vê muita água, porque entra por lá, é onde tá pingando lá embaixo, e também, gente, só mesmo os buracos, alguns conduítes e o material do forro, mas nada fixado, isso aqui também, o solário, tá aqui, assim, dessa forma, ainda falta os pontos de elétrica e algumas questões aí de forro. Pelo solário também, a gente consegue ver a questão do telhado, que essa semana parece que não teve nenhuma movimentação por lá, então, tá da mesma forma, eles não conseguiram chegar lá. Então, gente, o que a gente tem com esse diário de obra hoje? Que essa semana foi produtiva, né, eles fizeram algumas coisas aqui, ó, esse rasgo, por exemplo, não estava, mas eu acho que aqui ainda tem que fazer a parede mais lisa, que ainda está tipo aqui no, ó, tá vendo aqui no arrevestimento, então não é esse tipo de embolso, né, tem que fazer o outro mais liso, então ainda tem muitos arremates, né, como a gente pode ver para fazer, esses arremates parecem pequenos e rápidos, mas, na verdade, leva tempo, a gente já percebeu isso, falta muita coisa ainda da hidráulica ali, as conexões, que também a gente fala, ah, é só conectar, parece que é rápido, mas leva tempo conforme a gente está vendo ali, então ficou pendente telhado, ficou pendente arremates, né, o esquadro da casa, porque não terminou a parede principal para ir trazendo o esquadro, e ficou pendente também o gesso, ou seja, das quatro frentes que nós tínhamos acordado e planejado na semana passada, é, eles conseguiram dar sequência aqui, mas eles não conseguiram, na verdade, gente, dar conta de tudo, né, tem muita coisa para fazer ainda, ou seja, justamente por isso, a gente tinha um novo planejamento de pagamento essa semana, e eu segurei esse pagamento por conta da não, né, conclusão aqui da nossa meta, do que foi estabelecido, do que a gente colocou aqui como frente, e eu observo que, por exemplo, o gesso, apesar de ter sido iniciado, foi feita a parte manual, a parte artesanal, eu vejo alguns grampos, alguma, algum material aqui também disponível, não todo, mas a gente vê, né, o que vai ser fixado na parede, mas ainda não vejo material da parte elétrica, os fios, eu vejo conduite lá, conduite ainda tem, mas eu não vi essa movimentação, não consegui perceber essa movimentação, nem do gesso, né, assim, é do gesso, só a parte artesanal, né, é de preparação, mas não a colocação, não iniciou, é, nem da elétrica, e eu vejo ali uma movimentação na hidráulica não concluída, o telhado também, nenhuma movimentação, e tivemos uma movimentação aqui da, da, dos acabamentos, né, dos reparos, não, é, dos arremates, mas também uma movimentação ainda não concluída, né, então, é, como eu fiz a paralisação desse pagamento, justamente pra gente reorganizar essas metas, né, conversar, e como é que vai ficar essa próxima semana, pra ver se a gente atinge essa meta que nós tínhamos nessa próxima semana, pra gente ver o que, o que vai acontecer, o que que me preocupa, gente, a parte do orçamento dessas metas agora, fica muito pros nossos revestimentos, então, eu não quero disponibilizar a grana do revestimento, enquanto ainda a gente tá mexendo com isso, até porque a negociação do revestimento, vocês sabem, né, que é uma negociação totalmente à parte, é um dinheiro que ficou disponível, e, e, flexível, pra eu escolher os revestimentos, e até fazer o pagamento diretamente pra loja, então, na minha ideia, já que ficou negociado assim, em contrato assinado, tudo certinho, eu não vejo a necessidade de disponibilizar esse dinheiro pra construtora, né, porque esse dinheiro tá ali no valor global do orçamento da casa, mas também, ele não, não necessariamente precisa sair da minha conta pra construtora, por exemplo, se eu encontrar um orçamento mais em conta, pode sair da minha conta pra qualquer loja, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente se aproxima já do saldo apenas desse valor pra essa medição, né, e eu não vejo as pedras, eu não vejo ainda essa etapa aqui em andamento, então, eu segurei justamente pra gente ter dinheiro, né, pra fazer essas coisas, e eu dei essa segurada, até porque, na meta anterior, como a gente pode ver, ela não foi 100% concluída, apesar de que o pessoal se movimentou aqui e trabalhou bastante, mas a casa é grande, eu acredito que essa meta deveria ter sido solicitada, né, junto com essa meta um prazo maior, e a gente vai precisar, eu acredito que mais essa semana, aí no decorrer da próxima semana, eu venho, observo, e se a gente concluir, eu libero o pagamento, isso acontece, a gente fica em um desgaste, né, do cliente com a construtora, mas foi o que eu falei, eu precisei ser mais firme agora, foi muito difícil pra mim segurar isso agora, brigar e falar, não, eu não vou pagar, até porque a gente vai criando amizade, né, vai criando vínculos, e a gente vai se apegando também às pessoas, mas chega um momento que você precisa pensar em você também, na sua casa, na sua obra, e foi uma coisa relacionada ao contrato, foi uma exigência minha antes de, da gente começar, então assim, na negociação, eu exigi que a obra fosse paga por medição, e é justamente isso que me dá essa segurança do serviço, o dinheiro anda na frente, eu pago, por exemplo, tudo que eles precisam fazer aqui, gesso, telhado, arremate, tá pago, entendeu, pelas medições, só que, que o dinheiro anda na frente, eles precisam concluir, concluindo, a gente senta, revisa, assenta em contrato, e libera o pagamento da próxima medição, então assim, eu tô seguindo com a minha responsabilidade de pagamento, e também porque a gente colocou ali no contrato, tá firmado, eu tô dentro do que, do que a gente acordou, entendeu, queria até ter flexibilizado, ter feito o pagamento, mas gente, diante da situação aqui, eu acho que fica claro e provado que não tinha como, né, isso acontecer, eles precisam de mais uma semana pra terminar tudo que foi proposto aí, eu acho que mais uma semana pra fazer o andar, o andar de cima, o gesso, né, a elétrica, sem contabilizar o andar de baixo, que aí seria na próxima semana, o telhado, e terminar os arremates da casa, basicamente, eu acho que eles conseguem na próxima semana, e é com isso que eu tô contando, gente, vamos esperar, e eu conto pra vocês aí no próximo vídeo, esse vídeo ficou meio assim, por conta desse desgaste, né, mas não vou deixar nada abalar, a gente segue aqui o nosso sonho, a gente segue aqui com todo o nosso esforço, o nosso trabalho, nossa dedicação, e vai dar certo, o obra é assim, tem momentos que a gente precisa, né, em tudo na nossa vida, repensar, pra recomeçar, e essa semana, realmente, eu tive que ser mais firme aí, segurar isso aqui, e pra ver esse serviço, né, entregue, pra gente continuar evoluindo, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela sua presença, companhia, beijo, espero vocês no próximo vídeo, tchau! Tchau!